Teri tem juro e a teri tem dei Teri tem viki e a teri tem um Se que o passei e a teri tem um Teri tem vó pro vó Teri, teri e a teri tem Teri tem, teri tem Teri, teri e a teri tem Teri tem vó pro vó Teri, teri e a teri tem Teri tem, teri tem Teri, teri e a teri tem Teri tem vó pro vó Teri tem juro e a teri tem dei Teri tem viki e a teri tem um Teri, teri e a teri tem Teri tem vó pro vó Teri, teri e a teri tem Teri tem, teri tem Teri, teri e a teri tem Teri tem vó pro vó Teri teri, teri a teri 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 teri, teri 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 a teri 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 de bom pro bom